Prefeitura Municipal de Ereré, construindo um novo futuro. O resultado apareceu, e todo mundo viu. A gestão é arretada, e a administração é nota mil. Pro sonho do nosso povo se realizar, tem obra pra todo lado, em todo lugar. O desenvolvimento segue em frente e não vai parar. Eu sou feliz, tenho orgulho do meu lugar. Sou de Ereré, e a minha terra segue a melhorar. Eu sou feliz, e hoje enxergo um novo horizonte. Sou de Ereré, eu sou filho da terra dos montes. Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu sou feliz. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi muito difícil. E para todos os alunos aqui, e os alunos também, eu acho que ninguém quer ficar só ensaiando. Eles querem tocar. Então, hoje a gente apresenta essa mutação que a gente saiu bastante, mas também a gente é privilegiado. Que tem o pessoal aqui, que passa a fruta e assistindo. É a excelência de banda, por isso que fiz questão de apresentar. A próxima música é Sabiá. Vamos ter o jovem da banda vai fazer o solo. Eu acho que todo mundo conhece aquela música que tem aquela parte que para todo mundo eu não conhecia. Tá bom? E a outra música é Ai que saudade, né? Ai que saudade de você também. E as duas últimas músicas, eu acredito que não foi revelado, né? O pessoal que foi ontem e disse, ah, eu acho que não revelado. Duas músicas, é surpresa, né? Para a população. Ai quem quiser se levantar, vir aqui dançar. Ai quem quiser se levantar, vir aqui e ir lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí